Eu queria perguntar para a Ana Marina, porque a gente está tendo a participação dos ouvintes aqui falando sobre reforma da Previdência. E hoje no Morning Show, uma colocação muito boa de um ouvinte, mas ele falou, olha, isso tinha que começar por reformular os privilégios dos políticos, inclusive os privilégios previdenciários. O que vai acontecer com a aposentadoria dos políticos? Como está a reforma agora, Ana? Boa. Bom, Caio, você trouxe uma pergunta super importante. Então, primeiro, que os políticos, nesta reforma, inclusive na proposta de reforma anterior, eles se enquadram às regras gerais, as mesmas regras que os trabalhadores hoje seguem, que a gente chama de regime geral. Isso vai acontecer a partir da próxima legislatura. Então, a partir da próxima, eles vão se integrar ao mesmo regime que é colocado hoje para todos os trabalhadores. De uma vez, sem essa transição. E é algo que, enfim, nessa legislatura ainda não vai valer, mas a partir para os deputados do próximo mandato, isso já vai valer. Então, acho que isso é super importante. E, assim, trazendo só alguns dados aqui, acho que primeiro, enfim, a remuneração dos parlamentares é uma das mais altas aí do país, né? Dos altos cargos. Mas a gente tem muitos outros aí que a gente está chamando de mais ou menos um milhão de servidores aí federais que têm médias de aposentadoria altíssimas. Então, vou citar algumas. As médias de aposentadoria de um servidor público do legislativo são de R$ 28 mil a média, quer dizer que podem, inclusive, existirem valores mais altos do que isso. Do judiciário, R$ 26 mil e do Ministério Público de R$ 18 mil. Então, são as médias das aposentadorias. Só que esse custeio das aposentadorias, ele não é proporcionalmente equivalente ao valor que é recebido. Então, quem está pagando hoje essa conta é como o que eu tinha citado no início dessa fala, o trabalhador mais pobre, que está custeando hoje muito mais a aposentadoria para esse público. E isso vai ser atacado nessa reforma e, inclusive, a questão dos políticos.